Boa noite a todos e a todas, é com enorme satisfação que recebemos hoje aqui no auditório da Fundação Perseu Abramo, a companheira Yasmin Fahim, que é a secretária-geral do Partido da Social Democracia da Alemanha. Nós faremos um debate, uma mesa, com o seguinte título, Austeridade, Desenvolvimento, Novo Modelo Social, Dilemas da Esquerda nos Governos, daqui a pouco. Mas antes disso eu queria informar para vocês que nós estamos transmitindo essa nossa jornada de hoje à noite pela TV da Fundação Perseu Abramo. Nós comunicamos através da internet, através das redes sociais, através do nosso portal e seguramente o portal da FES, essa atividade de hoje à noite. Temos aqui também conosco alguns companheiros e companheiras colaboradores da Fundação Perseu Abramo e da Fundação Friedrich Ebert, que é uma nossa parceira antiga aqui no Brasil, companheiro Thomas, o atual diretor da FES aqui no Brasil, recentemente chegado aqui, não é? Que temos certeza que com ele daremos continuidade a um esforço conjunto de diferentes atividades que realizamos aqui no Brasil. O último produto da nossa parceria, distribuímos para os presentes, é um DVD, aliás, dois DVDs, que traz um resumo, uma síntese dos debates aqui realizados sobre o tema democracia. No ano de 2014, portanto, realizamos sete ciclos de debates sobre temas candentes da democracia brasileira, trazendo sempre representantes do governo, representantes dos movimentos sociais, acadêmicos, pesquisadores das diferentes áreas. No ano de 2013, realizamos aqui, Thomas, um ciclo de debates também com a Fundação Friedrich Ebert, que foi sobre o tema classes sociais. Então, o formato desse primeiro era diferente, nós convidávamos um autor ou uma autora que apresentava a sua reflexão sobre classes sociais no Brasil. A nossa preocupação fundamental, chegamos no ano passado a conversar um pouco com Yasmin, era sobre o que é essa nova classe trabalhadora brasileira. E esse resultou num livro, em cooperação com a FEES e a Fundação Penseu Abramo, que tem uma larga distribuição, uma larga aceitação de diferentes níveis de pessoal do governo, da academia, estudantes, que procuram sempre essa nossa contribuição. Outras atividades desenvolvemos com a FEES. Então, é isso, é uma enorme satisfação tê-los aqui, tê-los aqui, para participar desse debate. De nossa parte, aqui do PT e da Fundação Penseu Abramo, vamos debater com Yasmin, a nossa companheira Ioli Ilíada. Não, a Ioli Ilíada vai coordenar a mesa daqui a pouco e vai debater com a companheira Yasmin, a companheira Mônica Valente, que é a secretária de Relações Internacionais do nosso partido, e o companheiro Artur Henrique, atualmente secretário municipal de desenvolvimento, trabalho e empreendedorismo de São Paulo. Então, eu vou passar a palavra agora ao companheiro Thomas. Muito obrigado. Boa noite. Já, herzlichen Dank. Auch von meiner Seite, ich möchte auch gerne alle herzlich willkommen heißen, im Namen der Friedrich-Ebert-Stiftung. Jaquim hat schon gesagt... Pouco tempo aqui no Brasil, então, desculpem a todos por meu portugues, ainda não falo muito bem português, mas espero que podam expressar-me bem para que também entendam os motivos deste encontro. Bom, em primeiro lugar, temos um debate com um título muito longe, austeridade, desenvolvimento, novo modelo social, dilemas da esquerda nos governos, mas acho que o título desse debate é tão longe como o problema de trás do título é também tão grande, então, precisa também de uma explicação mais longe. Mas ficamos muito contentos por organizar este debate com a Fundação PSA Abramo. Jaquim já falou da cooperação muito longe entre as duas fundações, que são fundações de partidos políticos, ou fundações vinculadas com partidos políticos, e é uma boa tradição de seguir com essa cooperação, e acho que é um bom motivo ter como uma continuidade da cooperação este encontro, este debate desta noite. Estamos muito agradecidos pela hospitalidade da Fundação PSA Abramo, que podemos fazer o encontro na sede da Fundação aqui, e agradecemos também a Iola, a Joaquim e a Mila por o apoio e a cooperação para organizar o encontro. Para mim, como novo representante da Fundação Félix Ebert, no Brasil é quase uma sorte de estrela aqui este encontro, é o primeiro encontro público de meu tempo em São Paulo, e acho que é realmente uma ocasião muito feliz que podemos fazer este primeiro encontro em minha gestão em Brasil, no Brasil, na ocasião da visita da secretária-geral do Partido Social-Democrata alemão, Yasmin Fahimi. Yasmin está, nesses dias, em São Paulo, em Brasil, acompanhada, ademais, por uma pequena equipe, está Judith Althaus, também, do Departamento Internacional do SPD, e também, Alexander Brecht, que é o chefe do gabinete da secretária-geral do Partido. Os três estão aqui para continuar e para aprofundizar o diálogo entre os dois partidos, entre o Partido das Trabalhadoras e o Partido Social-Democrata alemão. É também um diálogo que já tem sua tradição, mas que também precisa, neste momento, também uma profundização. e o diálogo desta noite faz parte do intercâmbio político e programático entre ambos os partidos e esperamos que, a partir deste, se pode também profundizar a cooperação no futuro. Esperamos que a visita sirva também para definir pautas para esta cooperação nos próximos anos. agradecemos também muito a Mônica Valente e a Arthur Henrique por sua disposição de fazer parte do diálogo, não por haver diálogo sem pessoas que são dispostas para discutir e dialogar. Então, muito obrigado também por acompanhar-nos nesta oportunidade. acho que também é um bom momento para o debate com este título tão longe. Ambos partidos têm como seu projeto político o desenvolvimento com inclusão social e ambos partidos disponem, entretanto, de muita experiência no governo para implementar este projeto do desenvolvimento com inclusão social, mas hoje ambos partidos também enfrentam problemas profundos, têm problemas comparáveis. Obviamente, o contexto econômico é muito difícil e desfavorável e não facilita neste tempo avançar no desenvolvimento com inclusão social. A atividade é muito complexa, estamos na situação de ter que combinar diferentes elementos que, às vezes, são, como diz o título do evento, dilemas. Temos que procurar um crescimento econômico ao mesmo tempo que consolidar as finanças públicas, temos que procurar justiça social e, ao mesmo tempo, também responsabilidade ecológica, todos são elementos que não são fáceis de combinar. E, por outro lado, também, ambos partidos já têm certos sucessos em sua política da inclusão social, mas essa política da inclusão social também se converteu no passado em novos desafios. Os sucessos do passado resultaram em mudanças sociais que alteraram também o perfil de nossas sociedades, que alteraram também o padrão de valores e interesses sociais. acho que hoje existe o grande risco que os cidadãos percebam a democracia e o bem-estar como um bem assegurado. Existe o risco que os cidadãos toman uma postura frente à democracia e o bem-estar como consumidores frente às mercancias no mercado, que percebem a democracia como algo que se pode aceitar ou rejeitar, que têm uma postura frente à democracia como os consumidores na área digital que se pode responder a isso só com apretar ou votar gosto ou não gosto. E isso eu acho que é um perigo. E sabemos todos que a democracia e o bem-estar são conquistas sociais que precisam ser defendidas diariamente e ademais defendidas por os mesmos cidadãos conscientes e ativos. E isso é o grande reto hoje para os partidos da esquerda e responder a esses desafios não é uma coisa fácil, mas vamos até agora o debate e esperamos que os palestrantes tenham respostas a essas perguntas muito difíceis. Não vamos esperar as respostas definitivas, mas faltas para ser depois trabalhando nisso. Muito obrigado a todos por seu interesse, por acompanharmos em este debate e esperamos também um debate muito interessante. Obrigado. Muito obrigado, Thomas, obrigado mesmo. Então vamos convidar aqui, por favor, a Ioli para coordenar a próxima mesa, a companheira Yasmin, a companheira Mônica Valente e o companheiro Arthur Henrique. Ioli Mônica Valente Boa noite a todas e todos aqui presentes, sejam muito bem-vindos à Fundação Perseu Abramo e gostaria de cumprimentar também, dar meu boa-noite a todas aquelas e aqueles que nos assistem pela TVFPA. É com muito prazer que a Fundação cedia este debate sobre o tema Austeridade, Desenvolvimento, Novo Modelo Social, Dilemas da Esquerda nos Governos em Debate. O Thomas já fez aqui uma bela síntese dos desafios implícitos neste longo tema e, como ele disse, se o tema é grande, os problemas abarcados por ele são maiores ainda. se isso é verdade para a realidade europeia, para a realidade alemã, como todos nós sabemos, este é um debate da mais extrema atualidade aqui para nós, brasileiros. Este dilema e como resolver os problemas relativos à austeridade, ao desenvolvimento, pensando esta questão na perspectiva de um novo modelo social, que não é um modelo qualquer, mas um modelo de esquerda, um modelo que pense o desenvolvimento a serviço dos povos, com justiça social, com igualdade, com direitos e com políticas públicas que possam prover tudo isso, como nós sabemos, esta é a grande questão que nós, que a esquerda brasileira, o Partido dos Trabalhadores em particular, enfrentam neste momento. Então, eu faço essa breve introdução para ressaltar a importância e a atualidade deste debate. E a felicidade de poder contar neste debate com a presença da secretária-geral do Partido Amigo, o SPD Partido, que, como já foi dito aqui, tem uma longa história de relação com o Partido dos Trabalhadores, assim como a sua fundação, tem uma longa história de parceria e cooperação com a Fundação Perseu Abramo. Além de contar com a presença da Yasmin, secretária-geral, nós contamos também com a importante presença da Mônica Valente, secretária de Relações Internacionais do Partido dos Trabalhadores, membro muito atuante da sua executiva, também uma colaboradora aqui da Fundação Perseu Abramo e de todas as atividades internacionais que realizamos. e do Arthur Henrique, que atualmente é o secretário municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo da cidade de São Paulo, mas que, antes disso, tem um passado que o condena, não por ter sido presidente da CUT, mas por ter sido diretor também da Fundação Perseu Abramo. Então, os debatedores aqui dispensam maiores apresentações e também são a garantia de que teremos nessa noite um excelente debate. A ideia aqui é que eles façam uma intervenção inicial, uma duração por volta de 20 minutos cada, e depois nós abriremos, a depender do horário, abriremos para algumas questões do plenário. Nós temos um problema que nós precisamos necessariamente, por uma série de razões, terminar este debate às 21 horas. Então, este será o nosso único limitador para o debate. Então, sempre levando em conta este horário, acho que será perfeitamente possível receber as questões do plenário, devolvê-las à mesa e tenho certeza que teremos uma bela noite aqui. Bom, então, acho que a gente pode seguir a sequência aqui proposta, então, falará primeiro a Yasmin, depois a Mônica e depois o Arthur, mas antes de passar a palavra para eles, eu não podia deixar de registrar o fato de que temos aqui uma mesa majoritariamente feminina. E isso, infelizmente, ainda é uma coisa rara, mas tenho certeza que no futuro próximo sequer faremos menção a isso, porque será algo bastante natural. Então, muito obrigada a todos vocês que aceitaram debater este tema e quero, então, passar a palavra com muito prazer para a nossa amiga e companheira Yasmin. muito obrigada, muito obrigada, Yoli, Thomas, Joaquim, muito obrigada pela organização, por todos os preparos que vocês tiveram, porque eu acho que o tema realmente é muito importante. Estou muito feliz em estar aqui hoje à noite num grupo seleto de pessoas, eu acho que uma pessoa que estão aqui para discutir essa pergunta pertinente, como é que nós podemos ter um modelo social progressivo. Eu acho que é uma meta muito grande que nós temos aqui e antes de iniciarmos, eu acho que eu gostaria de fazer um comentário preliminar. Não é por acaso que nós buscamos esse tema no diálogo entre Brasil e Alemanha, porque eu estou convicta que nós não só temos uma boa amizade, mas eu acho que nós estamos numa situação semelhante nos nossos continentes. Eu acho que nós somos países, nós somos os motores econômicos líderes na região, nós estamos todos em uma crise, numa crise econômica e também numa crise política do nosso próprio partido e esse é o momento para criar algo novo e é uma enorme tarefa que nós temos aqui pela frente. Então, por isso, eu acho que a noite de hoje vai ser muito interessante para nós. E antes de responder essa grande pergunta que nós temos aqui, eu gostaria de fazer uma retrospectiva. como é que era o modelo social até o momento na Alemanha, na Europa, nós falamos do contrato social, como é que o contrato social até o momento funcionou? E assim, nós podemos responder a pergunta o que nós vamos precisar de novo. Após a Segunda Guerra Mundial para a Alemanha e também para grandes partes da Europa e também para os Estados Unidos, havia um contrato com alguns pontos muito bem detalhados, com uma compreensão muito assemolhante. O crescimento era automaticamente, quer dizer, o crescimento seria um fator importante e isso estaria vinculado a empregos, um bom desenvolvimento salarial e também uma colaboração social muito boa. Isso era basicamente a ideia que nós tínhamos de crescimento logo após a guerra e também a ideia de que haveria uma divisão justa do crescimento, quer dizer, os lucros a partir do crescimento deveriam ser distribuídos de forma justa, que haveria uma seguridade social por parte do Estado para as dificuldades e que haveria também uma promessa de carreira, de ascensão social para todos os trabalhadores, quer dizer, as crianças teriam a chance de se desvincular da origem dos pais buscando a sua própria perspectiva. Esse era o contrato que nós tínhamos até o momento e no nosso país uma colaboração democrática não só nos parlamentos como também nas empresas. Ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nós tínhamos uma constelação específica que os sindicatos tinham o papel de assumir uma parte da responsabilidade pela paz social e para isso eles tinham também o direito de participar da distribuição o direito de firmar acordos coletivos o poder para negociar acordos coletivos e esses eram o motor para a distribuição no país. Não contemplava esse contrato essa promessa de emancipação em relação ao gênero. Eu acho que isso também faz parte quer dizer, se nós falamos em desenvolvimento democrático e participação obviamente as mulheres também têm o seu papel esse era a limitação. O detalhamento eu acho que foi diferente nos diversos países mas era isso que nós entendíamos como economia de mercado social e a particularidade não eram somente essas regras específicas mas a particularidade era que isso era realmente representada pelos principais atores tanto pelos partidos como pelos sindicatos e os representantes das empresas. Havia realmente um acordo sobre essa questão e com isso foi possível que desenvolveu-se uma compreensão conjunta que a necessidade de um Estado nacional com poder de ação quer dizer não só ações simbólicas mas que o Estado possa regulamentar os mercados que ele não permita uma competitividade sem qualquer limite mas com regulamentos dos mercados financeiros e que as instituições tinham um bom poder de vinculação tanto para os sindicatos mas também para as associações as igrejas ou seja entre a base econômica e o governo havia realmente uma sociedade civil muito definida que tinha suas próprias regras do jogo que contribuiu bastante pela estabilidade do contrato mas faz parte também porque sempre as pessoas perguntaram como é que vocês conseguiram como é que vocês conseguiram colocar em prática esse modelo historicamente único eu posso dizer por muitos anos por muitas décadas nós lutamos muito por isso mas faz parte também dizer que na Europa aparentemente precisavam do choque da segunda guerra mundial quer dizer esse capitalismo desenfreado fez com que houve uma guerra uma destruição inimaginável e por isso nós tivemos depois esse consenso entre os diferentes atores sem um capitalismo direcionado essas forças de destruição são liberadas essas forças elas acabam com a classe trabalhadora e com as bases econômicas de qualquer sociedade e esse modelo de um capitalismo controlado de uma economia de mercado social na década de 70 esse modelo foi pressionado mas o que afetou principalmente esse modelo foram duas evoluções primeiro a dissolução do mundo bipolar a queda do muro a queda do muro representou o término de uma era social econômica e o segundo motivo para essa pressão sobre o modelo foi a revolução técnica que tornou possível a globalização como a conhecemos hoje uma globalização onde internacionalmente há troca de informações e produtos mas onde também há uma divisão de trabalho internacional causando uma concorrência de produtos de trabalhadores e de trabalho propriamente dito e seguindo toda essa evolução houve uma alteração cultural na Europa e na Alemanha particularmente toda a compreensão que era associada a esse modelo foi subitamente questionada e com isso aquilo que eu acabei de descrever como peça-chave desse modelo que eram as instituições tradicionais essas instituições também perderam poder as igrejas os sindicatos tudo acabou sendo pressionado e perdendo o poder e isso levou a seguinte causa que da evolução de emancipação do individualismo a possibilidade das crianças poderem se dissolver dos vínculos sociais dos seus pais trilharem o seu próprio caminho isso que eu chamo de individualismo isso seria o sucesso das forças progressivas da democracia social essa individualização seria muito positiva mas sobre essas novas condições esse individualismo essa individualização levou a um individualismo a uma guerra pessoal não isso não é a mesma coisa eu imagino que politicamente houve uma mudança nós perdemos o discurso a respeito de a importância de uma boa sociedade não falamos a respeito do que é uma boa sociedade é uma sociedade justa através da invasão do mercado em todas as áreas da vida a pergunta restringe-se apenas a onde nós conseguimos assegurar o suficiente para nós próprios e para nossa família para ter a segurança que queremos ter na vida e nessa cultura da guerra ou da briga individual essa cultura do individualismo faz com que as ligações sociais sejam vistas como um peso como um ônus por que que eu devo fazer tudo isso se eles não estão mais cumprindo aquelas promessas do passado se eu agora estou lutando sozinho nessa cultura nessa mentalidade foi possível se estabelecer uma desregulamentação onde prevaleceu a logística dura do mercado concorrência aberta eficiência pura e simples e com isso não só o estado saiu enfraquecido mas aquilo a rede que mantém uma sociedade unida uma tradição solidária do movimento trabalhista não existe mais e agora com a crise financeira nós estamos nos deparando com as ruínas deste modelo porque agora está claro que a consequência dessa desregulamentação é a alta do desemprego a estagnação econômica o aumento das desigualdades econômicas e sociais o aumento do endividamento público e privado e que com isso os investimentos públicos e privados não são mais realizados não havendo mais impulsos para o crescimento e não podemos esquecer que isso também leva a uma exploração muito grande da natureza e portanto não causa surpresa que com essa balança nesta situação de perda e das promessas perdidas os vínculos políticos se tornam mais fragilizados que há menos engajamento nas eleições que as pessoas se questionem sobre o valor da política e isso na minha opinião é muito ruim quando as pessoas perdem a crença de que a política pode levar a uma melhor ao futuro melhor e que isso depende do nosso próprio da nossa própria ação se esquecermos isso nós perdemos o engajamento na social democracia em qualquer tipo de pensamento ou ação solidária este é o problema é a miséria onde nós nos encontramos como o SPD na Alemanha a crença na política se perdeu nessa longa história mas o erro que fazemos é que com argumentos técnicos tentamos reaver a crença a credibilidade dos nossos eleitores e eu acho que isso não é suficiente nós precisamos de um novo conto social democrático de um novo contrato social por que precisamos disso? porque eu tenho certeza que na Europa nós estamos nos deparando com uma crise muito maior do que a crise de orçamento grega na Europa nós corremos o risco de esfalecer de perder a unanimidade e se isso acontecer eu tenho certeza que não será possível a nenhum país na Europa e também aqui inclui a Alemanha poder enfrentar economicamente os Estados Unidos então nós vamos perder economicamente e socialmente para a Ásia e os Estados Unidos se deixarmos que as regras do jogo econômico sejam definidas apenas nesses dois países e por isso para nós é essencial criar um modelo social que seja baseado em alguma em um modelo diferente do modelo americano ou chinês é importante que a Europa tenha um bom parceiro para criar este modelo social progressivo eu não vejo nenhuma outra região no mundo todo que não seja aqui a América Latina e a Europa onde as pessoas realmente se empenham para trabalhar nesse sentido onde existe uma tradição nesse sentido esse diálogo que buscamos com vocês não é coincidência é algo que para nós é muito importante o problema entretanto é que o neoliberalismo não morreu ainda ele continua vivo na Europa e para nós na SPD não foi possível definir esse novo modelo social eu vou tentar descrever brevemente temos discussões na Alemanha onde chamamos esse novo contrato como um novo quadrilátero mágico ele deve existir com uma outra compreensão do crescimento qualitativo um crescimento que será misturado não apenas no PIB um crescimento que será avaliado em relação a quantidade de emprego criado a capacidade de inovação da economia que deve crescer e se também há uma investição um investimento suficiente do setor privado deve haver investimento do setor privado que também mantém a nossa base industrial e faz com que ela tenha capacidade de concorrência além disso nós precisamos de finanças públicas sustentáveis que não levem a propância como o objetivo por si a política da Angela Merkel não teve sucesso e o sucesso essa falha está vindo à tona agora mas isso não quer dizer que o discurso dela terminou por isso por isso que nós fazemos questão de falar de orçamentos saudáveis orçamentos públicos saudáveis nós precisamos de investimentos no futuro nós precisamos investimentos que levem ao crescimento a impulsos de crescimento e eles devem ser investimentos públicos precisamos de investimentos na educação no transporte na infraestrutura mas também em melhores redes de dados e com isso o país no estado que possa investir se torna um fator econômico não é apenas a transferência social e vai muito além disso um estado que pode agir aqui e olhar um parceiro econômico então não é simplesmente olhar quanto que é gasto não precisamos distribuir todos esses gastos e todos esses impostos de uma maneira equilibrada o terceiro pilar é a sustentabilidade social o progresso social da nossa sociedade não pode simplesmente ser medido na taxa de desemprego o progresso na sociedade deve ser mensurado na segurança do emprego como que a distribuição da renda na sociedade se existe uma organização no mercado de trabalho se o trabalho é seguro como que é a taxa de educação de formação acadêmica dos trabalhadores não estou falando apenas da formação acadêmica mas também da formação durante o próprio trabalho no trabalho então a qualidade da educação também deve ser considerado neste progresso social e o quarto pilar é a sustentabilidade ecológica apenas crescer de uma forma a não danificar a natureza é algo que desta forma poderá ser aceito apenas e assim sendo a dimensão ecológica não deve ser compreendida como um freio da economia e sim como um motor de possibilidades e inovação de um crescimento sustentável eu posso falar muito a respeito disso a respeito da mudança energética na lomeia como que isso influencia esse pilar talvez a gente possa falar a respeito disso durante o debate e por causa disso eu gostaria de finalizar e deixar claro afinal que para mim é muito importante que para essa proposta progressiva da sociedade eu vejo como eixo central uma política econômica inteligente progressiva não podemos simplesmente falar sobre os elementos sociais da transferência social nós precisamos deixar bem claro que a nossa política não é apenas socialmente correta que ela também tem sucesso econômico e que é economicamente inteligente e assim sendo nós precisamos nos afastar do debate de elementos e devemos convencer as pessoas de que conosco vocês tem um emprego garantido os seus filhos poderão decidir como gostarão de ter o seu futuro moldado como gostarão de moldar o seu futuro vocês poderão participar em uma sociedade onde vocês terão a escolha de como vocês querem viver em que modelo familiar vocês querem viver como vocês querem trabalhar e vocês poderão viver em um meio ambiente onde a sua educação a sua saúde também é preservada e nós precisamos deixar claro que nós não tomamos simplesmente medidas políticas individualizadas nós fazemos um conto social democrático integrado isso é o que precisa estar atrás do nosso modelo o modelo que eu descrevi agora são os temas técnicos como transformar esses temas técnicos em um conto essa é a questão importante mas nós precisamos determinar as nossas metas políticas para decidir e poder deixar claro o que nos separa e distingue dos conservadores muito obrigada Yasmin Yasmin nos brindou com uma interessante análise que se inicia estabelecendo um paralelo entre os papéis que Alemanha e Brasil são chamados a cumprir nesse momento histórico e conforme ela descreveu e analisou os nossos desafios acho que também ficou claro para nós que esse paralelo se estende as nossas tarefas as nossas dificuldades e aquilo que nós precisamos enfrentar para construir de fato nos nossos dois países e nos nossos dois continentes a este novo modelo social pensando nesse paralelo eu gostaria de passar a palavra para a Mônica Valente que é a nossa secretária de relações internacionais não sem antes dizer que nós já temos 653 pessoas nos acompanhando neste momento pela TV FPA então Mônica boa noite companheiros e companheiras boa noite Yasmin seja muito bem vinda ao Brasil mais uma vez boa noite ao Artur a Ioli ao público aqui presente e aos nossos telespectadores que se fala assim não é mais telespectadores deve ser web espectadores em primeiro lugar queria agradecer ao honroso convite da Fundação Perseu Abramo e em parceria com a Fundação Ebert para participar desse debate importantíssimo em termos da reflexão que nós de esquerda precisamos e devemos fazer no mundo eu ouvia a introdução que a Yasmin disse que a Yasmin mencionou da importância vamos dizer da semelhança entre o Brasil e a Alemanha como países motores em suas específicas regiões com as questões muito semelhantes apesar das diferenças que existem entre nossos dois países e pensei puxa essa tarefa é uma tarefa de muito forte e muitas vezes a gente não se dá conta disso mas eu queria começar dizendo que o que tem sido a ideia de desenvolvimento para nós do PT nesses 12 anos para o nosso país nós apostamos desde que o presidente Lula ganhou a primeira eleição em 2002 a partir de 2003 a nossa aposta foi no crescimento econômico com inclusão social buscando a igualdade social para todos e todas desde o início da campanha eleitoral em 2002 e os governos os dois governos do presidente Lula e da presidenta Dilma os governos do PT embora governos com em coalizão com outros partidos ao centro vamos dizer assim da sociedade brasileira foram governos marcados pela preocupação do desenvolvimento com essa compreensão o crescimento econômico com inclusão social antes nos governos neoliberais que nos antecederam os dois governos do presidente Fernando Henrique Cardoso o Brasil ele não era pensado para todos os brasileiros e brasileiras era pensado para um terço da população e o compromisso fundamental que o PT ao ganhar as eleições colocou em prática a partir de 2003 foi fazer um governo com crescimento econômico mas pensando o desenvolvimento com igualdade com inclusão social e isso é o que nós ao longo desses 12 quase 13 anos 13 anos na verdade nós vimos buscando cumprir um compromisso que foi reiterado pela população nas quatro eleições que nós ganhamos por outro lado se a gente dialogar com a ideia ou conceito de austeridade não se pode dizer que nesses 12 ou 13 anos de governo o nosso governo os nossos governos não tenham tido a chamada responsabilidade fiscal que é quase sinônimo da austeridade aliás o conceito de austeridade eu acho que a gente mais para frente eu quero dialogar um pouco com esse conceito de austeridade tal qual ele é vendido para nós e para a sociedade brasileira mas eu queria chamar a atenção que nesses 12 ou 13 anos de governo não se pode dizer que o nosso governo os governos do PT não tenham tido responsabilidade fiscal nós honramos todos os nossos compromissos passamos de devedores a credores do FMI nós fizemos mantivemos ao longo desses 12 13 anos a inflação dentro das chamadas metas estabelecidas pelo Banco Central dentro desse conceito entre aspas de autoridade ao mesmo tempo em que nós fizemos políticas não só de transferência de renda muito significativas como foi ou como é o caso do Bolsa Família mas por exemplo a política de revalorização do salário mínimo e de recomposição do poder de compra e do poder do salário mínimo ao longo desses 12 13 anos eu me lembro quando eu era dirigente nacional da CUT de 94 a 2000 nós tínhamos essa proposta no movimento sindical de revalorização do salário mínimo e em tempos mais neoliberais nos diziam que uma política como essa de valorização do salário mínimo e era de uma tremenda irresponsabilidade fiscal que ia quebrar prefeituras ia quebrar previdência e sei lá mais que catástrofe ocorreria se a gente fizesse essa política de recomposição de valorização do salário mínimo bom essa política ela está em vigor sei lá 10 anos Arthur a política de valorização do salário mínimo 10 anos e não tem nenhuma prefeitura quebrada e a previdência não quebrou nós por isso que a gente tem que pensar no conceito de austeridade da chamada austeridade ou da chamada responsabilidade fiscal nós implantamos fortes programas sociais não só o Bolsa Família mas vários outros que o acompanham numa política de transferência de renda muito significativa que fez com que mais de 40 milhões de pessoas ascendessem ao que eu chamo de classe de renda média o conceito de classe média para mim é muito confuso para eu usar aqui nesse debate eu diria que são pessoas que passaram por uma classe de renda média seja por conta das transferências de renda seja por conta de um conjunto de políticas que o nosso governo fez por exemplo que deu origem aos chamados origem não que deu voz e vez e oportunidades para milhões e milhões de pequenos empreendedores que hoje estão sendo chamados de novos batalhadores ou de batalhadores batalhadoras também nesse período nós conseguimos quase acabar com a chamada pobreza extrema investimos na saúde investimos na educação na assistência social e investimos também na infraestrutura nessa ideia que a Yasmin colocava como um dos pilares do quadrilátero mágico que é a ideia de um Estado que investe de um Estado que participa do desenvolvimento econômico então os investimentos que os nossos três governos fizeram ao longo desses anos no plano de aceleração do crescimento chamado PAC em infraestrutura também foram muito significativos e nós não podemos dizer que não tenha havido austeridade ou responsabilidade fiscal como um todo nesses 12, 13 anos de governo é claro que em muitos momentos é possível que nós o nosso governo o PT o partido e os partidos que compõem o governo talvez tenhamos errado em algumas medidas que deram vamos dizer hoje algumas que tiveram algumas consequências que hoje nós temos que buscar nesse quarto governo do PT e o segundo da presidenta Dilma buscar corrigir e buscar ajustar mas não se pode dizer de maneira nenhuma que nós apesar de todos esses 12, 13 anos de toda essa herança bendita que nós tivemos que nós fizemos tenha sido as custas de não ter uma política austera ou de não ter responsabilidade com o orçamento público ou de não ter responsabilidade fiscal como muitos da nossa oposição brasileira querem fazer a sociedade crer os governos anteriores ao PT os governos neoliberais embora supostamente austeros e responsáveis quebraram o Brasil por três vezes faliram o Brasil por três vezes quando nós tivemos que recorrer ao FMI nós aumentaram a dívida do Brasil com o FMI manipularam o câmbio de 98 para 99 todos aqui brasileiros e brasileiras se lembram a manipulação do câmbio por conta da eleição da reeleição do Fernando Henrique Cardoso quando supostamente o câmbio estava um por um um real um dólar e que em janeiro foi feita a desvalorização do real que inclusive quebrou muitos bancos muitos bancos de investimento deram prejuízos imensos a muitos poupadores brasileiros pequenos poupadores inclusive e além disso aumentaram a dívida social com o povo e venderam e privatizaram as telecomunicações os bancos a Vale do Rio Doce e uma série de outras indústrias siderúrgicas e ainda assim deixaram em 2002 o país quebrado então se a gente comparar esses dois retratos do Brasil de 2015 com o Brasil de 2003 apesar de todos os problemas que nós enfrentamos hoje com a crise financeira internacional se aprofundando com vários outros elementos que eu vou passar a analisar daqui a pouco nós não podemos falar que nós como um partido de esquerda como um governo de esquerda apesar de ser um governo de coalizão que tem lá suas contradições e os seus constrangimentos com um congresso um parlamento brasileiro que também não dá para a gente dizer que ao longo desses 13 anos é um parlamento de esquerda ou de centro-esquerda nós podemos dizer que o nosso o modelo que nós iniciamos em 2003 é um modelo apesar das contradições apesar dos constrangimentos é um modelo social que se mostrou vitorioso do ponto de vista daquilo que nós debatemos e nos comprometemos com a população brasileira que era crescimento econômico com inclusão social desenvolvimento com inclusão social em outros momentos da história brasileira nós tivemos crescimento econômico razoavelmente expressivo momentos da ditadura militar por exemplo da ditadura civil e militar no Brasil e nem por isso isso significou algum tipo de inclusão social algum tipo de busca da igualdade e algum tipo de distribuição de renda o conceito de austeridade neoliberal que nos persegue porque mesmo que o neoliberalismo ele esteja hoje eu sempre tenho essa dúvida mas enfim muitos dizem que o neoliberalismo sofreu duros golpes nos últimos tempos entre outras coisas porque em diversos países se aplicou um receituário diferente do neoliberal e nem por isso esses países faliram ou foram a bancarrota mas de qualquer maneira o neoliberalismo o ideário neoliberal a visão que tem do Estado a visão que tem que cultural que que passa na cabeça das pessoas trata o conceito de austeridade de uma maneira muito sui generis para dizer para ser elegante porque que eu digo sui generis porque por exemplo o conceito de austeridade neoliberal diz que o Estado ele não deve se meter no mercado mas na crise financeira aguda de 2008 quem foi socorrer bancos seguradoras empresas montadoras de automóveis em muitos lugares nos Estados Unidos na Europa foi justamente o Estado então de que austeridade nós estamos falando de que Estado de que conceito que nós estamos falando o mesmo conceito de austeridade que fez lá um plano de sei lá do que chamar o plano da Grécia e que resultou no maior desemprego e pobreza nesse país e não só nesse país na Grécia que deu inclusive o resultado eleitoral uma das razões que deu o resultado eleitoral da vitória do Ciriza foi contestar esse conceito de austeridade e esses regramentos que são exigidos dos governos e dos Estados nacionais para poder ter acesso a recursos e acesso aos recursos das instituições financeiras multilaterais ou seja o conceito de austeridade que aqui no Brasil uma agência dessas de avaliação de risco que acho que se não me engano é Standard Impulse que outro dia rebaixou a nota da Petrobras acho que foi essa que rebaixou é a mesma agência que trata o conceito de austeridade que lhe permite rebaixar a nota de uma empresa do porte da importância e da pujança da Petrobras é a mesma agência de avaliação de risco que em 2008 ou 2009 uma semana antes da falência do banco Lemon Brothers deu nota a mais para esse banco ou seja nós também temos que discutir de que austeridade nós estamos falando e eu acho que além disso para nós de esquerda tem uma outra batalha que é importantíssima e que a Yasmin mencionou aqui que é a batalha cultural a batalha da disputa dos corações e mentes em relação aos conceitos neoliberais ao conceito por exemplo do individualismo ao conceito de que cada um se vira e o Estado está aí apenas para corrigir os pontos fora da curva e que é o individualismo é a pessoa como indivíduo que vai garantir o seu sucesso a vida que vai escolher porque ao mesmo tempo em que tem essa visão de um Estado que tem que ser austero que tem que ter de um governo que tem que ser austero que tem que ter responsabilidade fiscal e que tem que dirigir o Estado como se mais próximo possível de um Estado pequeno e pouco interventor na economia é o mesmo conceito que nos dificulta o debate o diálogo e nos dificulta fazer a disputa de hegemonia e a disputa neoliberal a disputa cultural com as nossas sociedades não é simples a gente fazer a disputa política quando por exemplo só analisar o que está acontecendo hoje no Brasil a discussão do tal das medidas provisórias do tal que alguns chamam de ajuste fiscal outros não chamam mas por exemplo ontem ou hoje um senador o presidente do Senado disse que deveria se reduzir ministérios eu fiquei assim para fazer o ajuste eu fiquei pensando que ministérios será que seriam reduzidos seria por acaso o das mulheres o da igualdade racial seria por acaso dos direitos humanos porque certamente eu tenho a impressão que o ministério da não não da da agricultura da agricultura não seria um ministério diminuível vamos dizer assim e por que que eu estou dando esse exemplo não porque nós não tenhamos que respeitar essa opinião do senador que é presidente do Senado e foi eleito mas queremos fazer o debate que ministérios que nós vamos reduzir por que que nós vamos reduzir que ideia está por trás disso do tamanho do Estado será que é esse o problema realmente fiscal ou é a necessidade e a obrigatoriedade e o constrangimento de ter que fazer um superávit primário de x ponto não sei que por cento por causa da forte pressão forte pressão do sistema financeiro e rentista internacional que hoje caracteriza essa fase da globalização mundial esse é um debate que a gente precisa fazer com a sociedade eu pessoalmente como eu conheço um pouco mais das regras do seguro desemprego e da questão da previdência essas medidas provisórias que tratam desse tema eu acho que elas precisam ser negociadas precisam ser melhoradas mas são medidas que podem ser objeto de discussão e de debate real na sociedade principalmente com os principais interlocutores que são os representantes dos trabalhadores e das trabalhadoras mas eu acho que o centro do debate não está aí o centro do debate está em como nós vamos fazer a disputa na sociedade brasileira da ideia do tamanho do Estado da ideia do papel do Estado e de como nós vamos como um Estado indutor do crescimento e do desenvolvimento como nós vamos por exemplo despertar o chamado entre aspas espírito animal dos empresários exemplo as políticas de desonerações que foram feitas no período anterior se não me engano nos quatro cinco últimos anos tinham por objetivo a desoneração na indústria tinham por objetivo incentivar esse espírito empreendedor e animal do capital nacional e do capital brasileiro isso não se verificou tem que fazer esse debate com a sociedade brasileira tem que fazer esse debate de como nós vamos continuar numa perspectiva de crescimento e de desenvolvimento com inclusão social dentro dessas desse contexto em que nós estamos colocados e que não é apenas um contexto nacional que é um contexto vamos dizer mundial e global por isso que são semelhantes os nossos desafios partidários do SPD e do PT eu queria aqui para ir terminando arriscar algumas pistas de coisas que eu acho que nós devemos pensar uma delas é continuar a busca do desenvolvimento econômico com a inclusão social eu acho que isso não é é um é um mantra que um governo que se pretende de esquerda ou dirigido majoritariamente por um partido de esquerda não pode abrir mão e tem que sempre buscar inclusive buscar renovar em termos de propostas em termos de de debate com a sociedade com a juventude mas esse é um patrimônio e é uma política da qual nós não devemos abrir mão junto com isso dentro desse projeto dessa discussão de busca da busca do desenvolvimento econômico com inclusão social da continuidade desse projeto também fazer a disputa cultural a disputa de hegemonia a disputa política na sociedade para isso eu acho que as nossas organizações entre elas o PT nós devemos nos rever o nosso funcionamento a nossa organização porque nesses últimos 12, 13 anos o mundo mudou e o Brasil mudou e mudou para melhor inclusive mudou por ação do PT e dos governos do PT para isso está na hora do partido fazer essa reflexão e ver como é que ele se organiza melhor para fazer essa disputa para por uma nova cultura política na nossa sociedade que não é uma tarefa fácil basta ver a discussão da reforma política no nosso país como ela é completamente enviesada quando você fala em fim do financiamento empresarial até tem simpatia por parte grande da sociedade mas quando você fala que tem necessidade de garantir um financiamento público para os partidos políticos porque sem partido não existe democracia isso não soa desta maneira para as pessoas então cabe aos partidos políticos de esquerda entre eles o PT se instrumentalizar se rever se organizar melhor para dialogar para a criação dessa nova cultura política que é necessária a segunda coisa que eu acho talvez por eu ter nesses últimos tempos me dedicado mais nessa área da política internacional eu estou chegando a uma convicção não é ainda uma convicção vamos dizer que é um uma uma inspiração uma ideia assim que eu acho que a gente precisa que eu preciso debater e ler e a gente precisa conversar mais que é que eu acho que pelo menos no caso brasileiro eu tenho a impressão que a aposta num projeto de desenvolvimento econômico com inclusão social para o nosso país não se dará fora de um contexto do aprofundamento da integração latino-americana e caribenha eu não sei se isso se aplica à Europa eu não conheço bem eu não conheço o suficiente para dizer mas aqui no caso da nossa região eu tenho quase convicção de que não há saída para um projeto nacional de desenvolvimento de todos os nossos países que não seja numa perspectiva de integração econômica e social para além da integração meramente comercial ou de troca de mercadorias e de moedas vamos dizer assim mas buscando construir blocos mais do que blocos comerciais mas buscando em primeiro lugar criar sinergias produtivas se nós não criarmos sinergias produtivas não adianta primeiro que não é possível mas supondo que fosse possível o Brasil se desenvolver desenvolver mais a sua indústria agregar valor desenvolvimento tecnológico que essa é a aposta da indústria do petróleo com pressão indústria naval não adianta ainda que isso fosse possível não adiantaria a gente viver uma ilha entre aspas de prosperidade cercada por um mar de pobreza ou de não desenvolvimento e para construir essas sinergias produtivas vai ter que corrigir as assimetrias profundas que tem no nosso continente entre os nossos países mas isso não é uma aposta que eu veja como uma aposta vamos dizer pouco importante acho que tem muitos desafios na integração política no nosso continente latino-americano e caribenho nós avançamos muito com a criação da UNASUR com a criação da CELAC do ponto de vista político basta ver o papel que a UNASUR está cumprindo na busca do diálogo social no caso da Venezuela que é um papel importantíssimo mas da CELAC quando fez várias iniciativas agora a cúpula das Américas que vai acontecer em maio no Panamá eu vou concluir mas enfim a integração política no nosso latino na nossa região ela avançou e há uma lacuna e na integração econômica de infraestrutura energética na linha de aprofundamento dessas dessa aposta da integração terceira coisa apostar fortemente nas novas experiências das novas arquiteturas financeiras que estão surgindo porque eu acho que uma das coisas que nós precisamos criar é uma alternativa para disputar para buscar reformar as instituições multilaterais financeiras como o FMI o Banco Mundial que hoje já não representam tudo que o FMI mandou a Grécia por exemplo fazer deu no que deu e não é só o exemplo da Grécia vários outros exemplos e há novas arquiteturas financeiras sendo criadas o Banco dos BRICS o Banco da Unasul com todas as suas debilidades com todas as suas características o Banco agora o Banco da Ásia para o desenvolvimento da Ásia que a China aportou não sei quantos bilhões de dólares e que se não me falo a memória não deu tempo de ler a Alemanha a Itala e a França aderiram ao Banco de Desenvolvimento Asiático ou seja nós temos que apostar também na mudança nessas novas arquiteturas financeiras mundiais inclusive para buscar mudar e reformar essas instituições multilaterais como o FMI o Banco Mundial e o BID que respondem única e exclusivamente ao rentismo e ao sistema financeiro internacional que exigem as políticas de austeridade que exigem o Estado mínimo etc. Enfim essas são ideias que eu acho que pistas que eu tenho pensado em relação a como que nós vamos implantar o nosso modelo social de esquerda nos nossos países pensando nesse mundo grande globalizado com uma revolução tecnológica como foi no campo das comunicações como foi mencionado para a Yasmin que exige da gente muito mais mais ousadia mais criatividade nesse mundo que nos desafia tanto obrigada desculpa Ioli pelo tamanho obrigada Mônica eu passo a palavra agora ao Arthur Henrique por 20 minutos obrigado Ioli boa noite a todos e a todas quero cumprimentar a Ioli nossa coordenadora aqui da mesa cumprimentar a Yasmin a companheira Mônica o Thomas e em nome dele cumprimentar toda a equipe da Fundação Frederic Herbert que está aqui presente cumprimentar os companheiros e companheiras que estão aqui no auditório da Fundação Perseu Abramo e aqueles que estão nos assistindo sem querer ser repetitivo em algumas questões que acho que já foram levantadas aqui na mesa mas eu queria para início do debate eu queria enfocar acho que três questões que me parecem ser importantes nesse debate o primeiro é reforçar isso que já foi dito do desafio político da esquerda em disputar os valores em disputar valores como democracia como participação social participação política solidariedade várias das questões que já foram colocadas aqui eu quero falar um pouco mais sobre isso uma segunda questão que eu queria desenvolver e abrir para o debate é a minha avaliação pessoal a minha opinião pessoal de que nós não podemos ter dúvida do fracasso da austeridade e aqui entendendo a austeridade nesse debate que nós estamos colocando aqui para mim ajuste fiscal não pode e nem deve ser programa de governo ainda mais de um partido de esquerda então acho que esse segundo elemento para a gente debater porque senão a gente concentra o debate econômico como se o ajuste fiscal fosse o programa de governo e aí o debate que é o terceiro ponto que eu quero discutir da disputa por um novo modelo de desenvolvimento deixa de ser o principal debate para passar a discutir se o ajuste fiscal deve ser feito desse jeito daquele jeito ou de que forma deve ser feito então eu começaria um pouco do que a Mônica colocou inicialmente que eu também tenho concordância mas atentando para um detalhe eu também do ponto de vista pessoal considero que nós estamos assistindo na Europa e em especial na América Latina um certo ressurgimento não sei se ressurgimento porque não acabou mas um fortalecimento das políticas neoliberais e das teses das políticas neoliberais em especial na América Latina aqui chamando atenção que não é de se deixar de lado para o debate o que está acontecendo no Brasil na Venezuela e na Argentina esse elemento de cenário internacional e que mostra um pouco do que é a disputa em relação ao mundo globalizado aos mercados e a necessidade da integração me parece ser um elemento fundamental a Mônica eu também tinha pensado aqui em fazer uma rápida retrospectiva histórica cometendo uma heresia como sociólogo e como historiador mas fazendo um corte antes de 2002 pós 2002 e acho que o corte é importante porque me parece que a mudança ideológica política de modelo ela vale para esse debate que a gente está fazendo aqui evidentemente que teria que fazer uma retrospectiva muito da própria construção e da evolução da sociedade brasileira tal mas por que que eu estou dizendo isso porque até 2002 a gente assistiu um cenário de desmonte do estado brasileiro do processo desenfreado de abertura e de privatizações e do pleno atendimento na nossa opinião dos interesses da especulação econômica e da especulação financeira o que é que muda com os 12 anos com a eleição do presidente Lula com a eleição do governo do PT e principalmente a implementação nesses 12 anos de uma política econômica e social que alteram essa lógica mostrando que primeiro era possível discutir crescimento econômico não apenas olhando para o crescimento econômico mas discutindo desenvolvimento que é muito mais amplo do que discutir apenas crescimento econômico segundo que era possível debater crescimento econômico com inclusão social e distribuição de renda o Brasil já tinha crescido 7, 8, 9, 10% do PIB e concentrou renda na época inclusive da ditadura militar ou do milagre econômico neste momento político pós 2002 era demonstração de que era possível combater a fome combater a miséria fortalecer o mercado interno através de políticas de transferência de renda e políticas públicas e políticas sociais elevando os salários e ampliando o emprego decente tudo isso com muita contradição mas também com muita participação social e muita discussão inclusive nos momentos de crise eu quero aqui dar o exemplo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social aonde se reunia empresários trabalhadores e governo inclusive para discutir não só nos bons tempos do cenário econômico favorável quando o preço das commodities estava em alta petróleo soja exportação de matérias primas que o Brasil exporta mas também nos auges ou no auge do momento da crise de 2008 mesmo em relação à crise de 2008 eu me lembro bem eu já cito aqui que hoje é membro do Conselho a política decisão política no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social discutido com empresários trabalhadores e governo foi a de adotar uma política anticíclica dada a crise de 2008 de estimular um amplo mercado de massas ao mesmo tempo que se buscava ampliação do investimento público e do investimento privado mesmo com a crise de 2008 nós tivemos a ida do presidente Lula à televisão pós uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social fazendo lá uma declaração de que as pessoas tinham que consumir e tudo mais e aqui me parece que é um primeiro ponto que é importante para o nosso debate da esquerda não preciso aqui ficar repetindo tudo de positivo que nós estamos falando que aconteceu no Brasil nesses últimos 12 anos mas concretamente qual é o limite um modelo de desenvolvimento econômico e social que tirou 40 milhões de pessoas 32 milhões de pessoas da miséria da pobreza e tal mas a inclusão apenas pelo consumo sem a disputa dos valores e sem a disputa daqueles que hoje saíram da miséria saíram da pobreza ou mesmo entraram no mercado de trabalho formal ou tiveram acesso à universidade não vieram acompanhadas de um amplo processo de discussão política da esquerda e do governo e do partido e dos movimentos sociais de como é que isso se transformava em uma política que estava ligada a um projeto de governo a um programa de governo a um projeto de desenvolvimento econômico e social tanto é assim que nós aqui na Fundação Pessoa Abramo sabemos que tem uma grande parte das pessoas que adentraram a universidade através do ProUni que são contra o Bolsa Família tanto é assim que apesar de ter incluído mais de 20 milhões de trabalhadores com carteira assinada o nível de sindicalização não aumentou nesses 12 anos comparativamente o que poderia ser o ingresso de 20 milhões de novos trabalhadores com carteira assinada mesmo que ainda tenhamos uma enorme taxa de rotatividade no Brasil e isso tem que ser debatido mas eu queria chamar a atenção para o segundo ponto que foi que é esse dado na minha opinião do fracasso da austeridade porque em 2010 qual foi a aposta do governo dado que a crise continuava ela continuava a ter reflexos importantes na economia vamos fazer desonerações tributárias sem contrapartidas vamos fazer controle de preços administrados enfrentar a redução da taxa de juros lembrem-se que a Dilma naquele momento enfrentou o debate com o setor econômico com o setor financeiro colocando como uma das tarefas a redução da taxa de juros e tudo isso em nome de que era preciso ou como é que a Mônica falou o espírito animal do empresariado iria fazer o investimento ou esse investimento viria com estas desonerações e com esta política anticíclica adotada lá eu queria chamar a atenção que os investimentos não vieram na minha opinião é porque no Brasil nós temos uma situação em que uma parte do setor produtivo ganha muito mais dinheiro na especulação do que na produção a segunda é de que mesmo fazendo toda essa política de atração do setor empresarial para fazer investimento nós estamos falando aqui de luta de classe de modelo de desenvolvimento e de portanto uma situação que na minha opinião ficou muito clara inclusive na disputa de 2014 que parte desse setor empresarial que nós achávamos ou o governo achava que iria retomar os investimentos no Brasil não fizeram apostando ou na continuidade da ciranda financeira ou mesmo com a elevação de juros que viria logo em seguida eu chego em 2014 na disputa eleitoral de 2014 a disputa mais acirrada que nós tivemos no Brasil e relembro que o debate principal ou um dos debates principais da disputa eleitoral de 2014 era justamente que o modelo adotado anteriormente que se não que nós tenhamos no Brasil atingido o estado de bem-estar social o welfare state da Europa antes da crise de 2008 ou a tentativa que estão se fazendo agora de destruir o estado de bem-estar social da Europa naquele momento histórico mas o modelo começou a ser questionado no Brasil no seu principal limite que era o seguinte bom o modelo se esgotou nós agora precisamos criar investimento atrair investimento e portanto não dá mais para continuar fortalecendo o mercado interno como se um modelo tivesse que se contrapor ao outro ou seja você não pode continuar tendo um modelo de fortalecimento do mercado interno e ao mesmo tempo ampliar investimentos públicos investimentos privados era algo como o modelo se esgotou esse modelo de trazer as pessoas para dentro já não dá mais bateu no seu limite agora a saída é única exclusivamente os investimentos e aí é que eu entro na história do segundo ponto que é na minha opinião o fracasso da austeridade as medidas adotadas pelo governo pós eleição de 2014 na minha opinião pessoal dão a nítida e clara impressão de que o simples anúncio do ajuste fiscal ou o simples anúncio iria fazer com que nós tivéssemos automaticamente uma uma sinalização para o mercado uma recuperação imediata da confiança empresarial e do tal chamado mercado a ponto de induzir os investimentos privados recuperar a economia e isso automaticamente elevaria a arrecadação tributária e portanto o que alguns economistas chamaram de que era necessário naquele momento um programa de austeridade expansionista que era você faz austeridade agora para num determinado momento logo em seguida garantir que a expansão virá a partir desta austeridade no curto prazo por outro lado vários economistas inclusive alguns aqui presentes inclusive no auditório assinaram um documento em 2014 dizendo justamente o contrário esta austeridade que está ou este ajuste fiscal que está sendo proposto da forma como está sendo proposto vai levar a uma recessão que por conseguinte vai levar a uma diminuição da arrecadação tributária que por conseguinte vai levar a desemprego recessão e portanto a desconfiança dos consumidores e dos empresários voltamos num círculo vicioso que a gente não sai da roda e a nossa preocupação neste momento é justamente mostrar e eu termino esse segundo ponto com isso que na minha opinião o governo de esquerda não foi eleito para sacrificar o país e a maioria da população em nome das agências de classificação de risco e aqui eu não estou falando de austeridade versus gastança eu estou dizendo é o seguinte para mim austeridade seria você estabelecer junto a sociedade aí a Mônica tem razão esse é o grande desafio da esquerda como fazer essa disputa sem os meios de comunicação mas como é que eu discuto com a sociedade brasileira que nós não podemos continuar pagando 250 bilhões de juros da dívida enquanto eu continuo tendo problemas de políticas públicas e políticas sociais básicas de educação de saúde e tudo mais e aí eu entro no terceiro ponto que é a disputa pelo modelo de desenvolvimento aqui pedindo permissão aos meus amigos da CUT e da CSA da Confederação Sindical das Américas para repetir um pouco de uma certa bíblia que a gente vem cantando não por ser religiosos mas por ser insistentes de que tanto a plataforma da CUT sobre um novo modelo de desenvolvimento quanto a PLADA plataforma latino-americana de desenvolvimento feito pela CSA pela Confederação Sindical das Américas estabeleceu como quatro pilares essenciais de um novo modelo de desenvolvimento algumas das questões que a própria Yasmin já colocou mas que eu queria apontar rapidamente aqui e alguns delas deixar para o nosso debate quando a gente fala de quatro pilares nós estamos falando do pilar econômico e quando nós estamos falando do econômico nós estamos falando de qualidade de vida nós estamos falando de não é só o econômico no sentido da austeridade ou da responsabilidade pelo orçamento o econômico é porque ele tem que ter o viés econômico mas com essa questão principal o segundo é o social políticas públicas sociais de abrangência não como as políticas neoliberais colocam e vão voltar a carga de que como não tem dinheiro como não faço a reforma tributária porque no fundo é isso como eu não tenho dinheiro eu tenho que atender os mais pobres os mais necessitados aí ao invés de ter políticas universais eu começo a discutir como é que eu faço o corte aí vamos discutir quem é miserável quem é mais miserável ou quem é menos miserável para poder receber portanto recursos do estado ou de transferência de renda ou de políticas públicas mas terceiro elemento é o elemento ambiental e o quarto elemento é o pilar político e nós estamos chamando de pilar político democracia e participação social qual é o nó e qual é o problema eu queria terminar com essa com essa pelo menos apontando algumas das questões desse novo modelo de desenvolvimento para mim a primeira questão é resgatar a centralidade do trabalho da renda no modelo de desenvolvimento que nós precisamos adotar nas esquerdas quando no governo o que eu quero dizer com centralidade do emprego da renda nós chegamos a um ponto no Brasil de que alguns diziam de pleno emprego e nós começamos a discutir não a quantidade dos empregos que estavam sendo gerados mas a qualidade dos empregos que estavam sendo gerados e que portanto precisava dar um salto de qualidade esse debate saiu do mapa por que o debate saiu do mapa porque o debate saiu da agenda brasileira porque nós estamos discutindo ajuste fiscal a economia e não a política ao invés de discutir o modelo de desenvolvimento e o modelo de desenvolvimento é justamente discutir que trabalho decente a gente quer como recolocar na centralidade e eu fico assustado porque faz menos de três meses a disputa eleitoral que se deu no Brasil foi justamente aí um divisor de água importante emprego e renda o que pode acontecer na minha opinião é que se nós não resgatarmos a centralidade do trabalho e da renda nesse modelo de desenvolvimento e enfrentar o que tem que ser enfrentado nós corremos sério risco de a recessão transformar isso numa quantidade enorme de desemprego na ampliação do número de desempregados na diminuição da renda e portanto aquilo que era a base de um modelo de sustentação que nós defendíamos vai por água abaixo se nós não tomarmos cuidado com isso segundo numa crise e aqui ninguém está dizendo que nós estamos exatamente num momento de glória a vida está uma beleza e tal nós estamos num momento de crise é justamente num momento de crise que nós precisamos fortalecer por exemplo alternativas de emprego e renda se não houver uma preocupação fundamental em fortalecimento da economia solidária das ações de cooperativismo das ações de fortalecimento das micro e pequenas empresas isso nós estamos falando como necessidade de construir uma agenda positiva que faça um embate deste modelo de desenvolvimento que está em disputa segundo para mim por mais que isso pareça contraditório neste momento na disputa do modelo econômico do modelo de desenvolvimento econômico social que está sendo debatido nós temos que discutir que tem que ampliar o gasto público ponto temos que debater isso e não ter vergonha daqui a pouco nós estamos com vergonha de falar que tem que ampliar o gasto público mas temos que ampliar o gasto público mas como é que você quer que amplie o gasto público Arthur? eu quero que amplie o gasto público fazendo impostos sobre grandes fortunas porque o Brasil vai precisar de dinheiro para aumentar o gasto público se não tem dinheiro o erro de um governo de esquerda é olhar para a situação que nós temos hoje e apenas então somente olhar para a planilha olhar para os números e dizer bom dada a condição que eu tenho hoje eu só posso fazer isto ou aquilo nós não fomos eleitos para fazer isso a planilha justamente está o governo de esquerda está justamente no mudar a planilha nós queremos ampliar a arrecadação do governo como é que eu amplio a arrecadação vai ter que aumentar imposto? vai sem aumentar a carga tributária agora tem que dialogar isso com a sociedade nós não vamos aumentar imposto para 90% da população mas 10% vai ter que pagar mais vai ter que ter progressão tributária coisa que outros países já passaram por isso mas nós nem chegamos nisso então ao invés de discutir imposto sobre grandes fortunas imposto sobre herança um conjunto de iniciativas que poderiam estar na pauta elas não estão na pauta porque nós estamos discutindo outras questões é lógico que a taxa de juros tem que cair eu termino termino mesmo aqui o duro de ficar o único homem na mesa aos meus é que as mulheres ficam aqui já não é não é mas por fim não é para o debate eu acho que isso é fundamental eu acho que tem um um elemento estratégico para a esquerda que nós não podemos deixar de colocar nós não vamos ampliar ou fortalecer ou conseguir discutir no caso brasileiro este modelo que nós estamos defendendo sem fazer as reformas estruturais e quando eu estou falando de reforma estrutural eu estou dizendo da reforma política da reforma tributária da reforma agrária da reforma sindical e da reforma do estado brasileiro que nós não fizemos mesmo nesses 12 anos de governo e evidentemente a democratização dos meios de comunicação com toda aquela disputa que nós sabemos que está colocada na sociedade brasileira eu termino termino mesmo dizendo do papel estratégico da educação para nós da esquerda e a minha esperança era que na chamada de uma pátria educadora a gente pudesse estar chamando para o debate a educação não como ela está sendo vista hoje e aqui eu falo da minha experiência pessoal na Secretaria Municipal Trabalho só se discute hoje qualificação profissional para atender o mercado no curto prazo ninguém discute uma estratégia entre educação e trabalho entre trabalho e educação a estratégia que deveria ser o que é que nós queremos da política industrial quais são as necessidades que nós temos no sistema educacional brasileiro que dê conta de ter daqui a 3 4 5 10 15 anos profissionais que vão atender determinada necessidade do mercado olhando um projeto estratégico de país de modelo de desenvolvimento segundo o pré-sal e para mim o que está acontecendo na Petrobras para além de denúncias que devem ser apuradas e os responsáveis punidos do ponto de vista do que está em jogo na Petrobras é acabar com o regime de partilha ponto e se não entender isso está dando um tiro no pé e essa é uma disputa real de classe disputa inclusive com os interesses que nós acabávamos de falar e terceiro termino como uma discussão dessa que foi o começo da nossa conversa aqui a disputa de valores a disputa de valores não dá para a gente continuar não enxergando a tarefa que cabe ao movimento social ao movimento social ao poder público ao partido e à esquerda em geral como tratar a questão da educação olhando para um elemento central que é superar esses valores de direita que cada vez mais estão sendo pelo menos no caso brasileiro e em vários países da Europa é a mesma coisa ações xenófobas de achar que os imigrantes estão disputando os empregos conosco ações de que como disse a Mônica direitos humanos é pauta que já deve ser superada quer dizer nós estamos correndo o risco de voltar a uma agenda conservadora de direita quase beirando a discussão que para mim é a mais importante do papel que teve a democracia se nós não conseguimos dialogar com a sociedade sobre a importância da democracia e a importância da participação social nós corremos o risco das pessoas acharem que tanto faz o regime pode ser ditadura pode ser democracia o que me interessa é que eu esteja bem individualmente indo por esse caminho acho que a gente perde e muito toda a tarefa de construção nossa desse novo modelo de desenvolvimento obrigado obrigada Arthur bom nós temos tempo para acolher umas quatro perguntinhas do plenário então quem quem quiser se inscrever o faça nós levaremos o microfone até vocês alguém aí quem é que está com o microfone Camila então calma um de cada vez não se acotovelem bom se ninguém tiver pergunta ótimo ótimo imagina bom meu nome é Vera para quem nos ouve que não me vê só vai ouvir vai ver sim a minha questão eu gostei muito das apresentações e do debate mas então a minha pergunta ela vai então para devolvo para a mesa em particular para a representante do SPD que é o que o que eu acho que o Arthur falou e que eu vi pouco nessa mesa que é a questão de que eu não tenho a menor dúvida de toda avaliação positiva do governo desses últimos anos de tudo isso que aconteceu e os resultados que se tem mas eu acho que um desafio acho que fundamental é esse nós não mexemos na organização do Estado nós não mexemos nenhum conceito a Mônica tocou fez uma boa discussão sobre a questão de austeridade e responsabilidade fiscal lembrar que nós ganhamos essa lei da responsabilidade fiscal exatamente no final do governo Fernando Henrique e nós não fizemos nada com ela nada certo nada e assim como nós não alteramos qualquer estrutura do Estado então a pergunta para o SPD é um pouco assim a sensação que eu tenho é possível todo esse ganho fundamental de 12 anos ele pode desaparecer com uma penada porque nós não modificamos o Estado então a pergunta para o SPD é que alterações vocês fizeram então na época deste contrato social que era que ficou vigente que hoje está em crise na Europa por essa enfim pelas crises que acontecem tanto de valores política e econômica que Estado é esse que vocês mudaram e quais são as falhas e o que é preciso mudar de novo porque eu tenho visto muito poucas pessoas preocupadas com a reforma do Estado e a gente vê agora é isso uma negociação que o nosso governo como a Mônica levantou me parece que para apoiar as medidas econômicas que a presidência apresentou uma contrapartida é reformular a organização digamos e não é que tão fundamental do Estado brasileiro e a segunda questão é um pouco pensar nos nossos partidos de que também no SPD acontece uma coisa semelhante que aconteceu aqui ou seja os nossos modelos estou de acordo com a com a Mônica de que a tônica nossa foi o desenvolvimento com inclusão social e obviamente nós estamos vivendo essa crise política fundamental no nosso no nosso país pergunto a você se ela também aconteceu uma crise política partidária quando aconteceu também a crise do modelo que você chamou de contrato social obrigada Vera nós só temos mais um inscrito tem duas vagas ainda é o Jaci o próximo é sou Jaci Afonso secretário de organização da CUT primeiro acho que importante o que a Mônica falou não é fácil é coisa rara um partido ganhar quatro eleições presidenciais seguidas são poucas experiências no mundo isso é uma vitória importante que nós tivemos a segunda é que essas últimas eleições houve um debate ideológico de projetos e nós estamos perdendo essa oportunidade de aproveitar o debate que aconteceu nas eleições e avançar acho que essa é uma discussão que nós precisamos tratar e aí a discussão do ajuste fiscal leva como fosse aquela história popular aqui do Bode tá certo bota o ajuste fiscal eu vou discutir o ajuste fiscal e esqueça o conjunto da plataforma o conjunto da nossa pauta e o debate feito então acho que esse é um assunto que a gente precisava tratar e portanto a nossa ação tá perdendo um congresso conservador é preciso registrar isso ou seja é um congresso é o mais conservador dos últimos tempos do congresso nacional mas ao abdicar de politizar esse debate sobre a taxação das grandes fortunas das heranças dos impostos sobre helicóptero IAT todo esse debate você abdica da politização de argumentar e de juntar aquela base social que foi importante na eleição no segundo turno nós estamos perdendo esse diálogo com esses setores então acho que esse é um assunto que a gente precisava tratar e aí portanto a questão que a Mônica fala do insight eu até mandei já uma mensagem para você é que eu acho que a gente na discussão da América Latina como o Guimarães falava Guimarães Rosa a América Latina ela é uma a América Latina é como duas irmãs siameses só que uma virada de costa para a outra e portanto nós não discutimos o debate da integração econômica e cultural está certo da América Latina nós vamos fazer o que a Europa fez nós vamos ter um Brasil xenófobo com os nossos irmãos da América Latina então acho que essa é uma questão importante por último eu queria parabenizar os dois ex-dirigentes da CUT Mônica e Arthur está certo mas especialmente o Arthur que está no governo da principal cidade do Brasil que é São Paulo pela sua coerência e manutenção dos seus argumentos enquanto sindicalista então são poucos que permanecem assim muitos que vão para o governo mudam de opinião ao chegar ao governo então parabéns companheiro Arthur muito obrigado muito obrigada agora nós já colhemos duas inscrições do Fanyane e do Fábio mas ela está se inscrevendo eu acho que nós devemos dar prioridade a ela para manter a paridade dos homens e duas mulheres intervindas nossa esse debate está impressionante os homens vão sair daqui se sentindo oprimidos se oprimem facilmente Fanyane boa noite meu nome é Eduardo Fanyane sou do Instituto de Economia da Unicamp queria parabenizar as exposições mas tem um ponto que me chamou muito a atenção que acho que é tanto a Mônica quanto o Arthur mencionaram a Mônica fala em que nós temos que disputar um projeto de desenvolvimento e o Arthur diz que hoje em dia no Brasil você tem uma disputa de dois projetos de desenvolvimento eu queria um pouco questionar isso porque a sensação que eu tenho quer dizer nós estamos usando a palavra austeridade em vários sentidos mas eu acho o seguinte de fato nós conseguimos grandes avanços isso é inequívoco etc mas o que aconteceu em 2015 eu acho que é muito grave porque o ministro da fazenda ele é um ministro neoliberal vamos dizer assim estudou em Chicago trabalhando no Fundo Monetário Internacional nós criticamos aqui o Fundo Monetário Internacional e ele está o que ele está fazendo hoje aqui nós criticamos a política dos anos 90 do Fernando Henrique Cardoso nós criticamos o caminho que a Europa está seguindo desde a crise de 2008 mas sinceramente eu não vejo muita diferença entre o caminho que o Brasil está adotando hoje e o caminho que o Brasil está adotando nos anos 90 e o caminho que a Europa está adotando desde 2008 esse ponto eu acho que é muito preocupante quer dizer a gente tem aí uma tradição mais keynesiana etc a gente acha assim que quando você tem uma crise você tem que fazer políticas anticíclicas e já essa matriz econômica aqui do ministro da fazenda quando você tem a crise você tem que aprofundar a crise são políticas pró-cíclicas e do meu ponto de vista enfim várias pessoas que a gente tem conversado etc é muito difícil essa essa ideia de que vamos fazer um ajuste durante seis meses depois a gente vai voltar a crescer ou vamos fazer um ajuste durante 2015 e depois nós vamos voltar a crescer eu acho que isso é muito pouco crível espero eu já errei várias vezes espero errar mais uma vez porque e o que do meu ponto de vista essa opção pode sim colocar em risco todos os avanços que foram feitos na década passada eu não acho o Arthur que existe uma disputa entre dois projetos o que eu acho é que essa agenda da austeridade ortodoxa ela interdita o debate do desenvolvimento esse debate está interditado porque na verdade depois a gente tem desenvolvimento nós precisamos além de todas as reformas que se mencionou não é só sobre as grandes fortunas é toda a regressividade do sistema fiscal brasileiro mas também nós temos que rever o tripé macroeconômico dentre todas as reformas que tem que fazer esse tripé macroeconômico não converge para o desenvolvimento quer dizer nós não temos que pensar em juros em superávit primário eu já estou terminando a gente não pode pensar em superávit primário superávit primário é só despesas que não são financeiras nós temos que pensar em superávit nominal que inclui as despesas gastos com saúde etc investimentos mas também com juros o que nós estamos fazendo é quando se aumenta a taxa de juros nós estamos aumentando o gasto financeiro e isso não tem fim está certo você vai aumentar a taxa de juros mas você vai aumentar você falou 250 bilhões já está a gente chegou a gastar 4,5% do PIB já gastamos 6 vamos gastar 7 está certo então vai ter que fazer mais ajuste fiscal e é um ciclo de juros que não termina então só colocar essa preocupação eu acho que eu não vejo essa disputa entre dois projetos eu vejo a agenda de desenvolvimento interditada e isso pode colocar em risco os avanços que foram conquistados nos últimos anos enfim eu queria ouvir a opinião de vocês sobre esse ponto obrigada agora a última inscrição da companheira aqui e logo depois da Graça falar nós vamos devolver a palavra para os debatedores obrigada Graça Costa eu sou secretária de relação do trabalho da CUT nacional parabenizar a fala muito boa acho que esse é um instrumento super importante que tem que amadurecer cada vez mais esse debate para que a nossa militância em todos os cantos do país possam estar se alimentando e se movimentando acho que uma coisa que me chamou muita atenção que foi dita aqui e que eu particularmente tenho falado onde eu vou é que na disputa eleitoral do ano passado 2014 nós tivemos eu fiquei super feliz apesar da diversidade do sufoco que foi da militância ir para a rua para poder garantir a continuidade desse projeto a reeleição da presidenta Dilma mas eu fiquei super feliz porque veio à tona esse sentimento muito claro quem é do lado quem é do outro a luta de classe nunca esteve tão clara no nosso país e ela está nesse momento agora colocada com um grande desafio porque a direita porque o patronato brasileiro ele também está tendo agora nesse período adeptos apoios de muitas pessoas que muitas vezes não conseguem compreender que estão sendo utilizados usados nesse processo desses movimentos estão colocados nesse momento este ano é um ano que tem congresso do partido dos trabalhadores o partido que está no governo o partido que mudou como historiadora não existe na história gente em 12 anos se ter os avanços enormes que nós tivemos no país no nosso país isso nós precisamos transformar essa coisa inédita que foi realizada é num grande movimento para a gente abater essa essa onda que está contra nós dizer Arthur que o senador Serra deu entrada sexta-feira no projeto de lei já para questionar toda a estrutura da Petrobras inclusive a questão da partilha e etc então está em curso não só uma movimentação de crítica de insatisfeito mas está em curso todo um movimento para desmontar o que foi feito de forma inédita aqui no Brasil tem no Congresso Nacional o PL 4330 que é da terceirização que está marcada a votação para o dia 7 se for aprovado da forma como está vai desregulamentar todo o mercado de trabalho brasileiro então a direita está realmente muito forte muito decidida então é necessário um movimento cada vez maior e voltar para aquilo que a gente quer acho que a opção que a Dilma tomou de fazer esse ajuste fiscal dessa forma está equivocado nós temos aí um déficit de 18 bilhões que quer se recuperar em 2014 só da sonegação deixou de se arrecadar 400 bilhões então os grandes precisam serem penalizados nesse momento e não a classe trabalhadora muito obrigado obrigado pelas perguntas na verdade nós estamos já estourando nosso teto mas evidentemente eu vou devolver a palavra para os expositores vou fazê-lo na ordem inversa em que falaram inicialmente a Yasmin vai encerrar o nosso debate aqui já peço aos participantes que além de responder as perguntas simples que foram feitas ainda façam suas considerações finais e se despeçam e ainda vou ter a desagradável tarefa de pedir que façam isso em 3 a 4 minutos Arthur tranquilo vamos tentar primeiro a Vera coloca uma questão fundamental que eu espero que a gente possa fazer esse debate com muito mais intensidade inclusive organizando por exemplo o debate sobre a reforma do estado com o movimento sindical incluindo o movimento sindical o movimento o que eu estou dizendo é da minha trajetória de dirigente sindical eu estou muito com muita intenção de fazer esse debate inclusive olhando a situação dos servidores públicos dentro da estrutura do estado brasileiro e queria lembrar uma coisa que a gente não falou até por falta de oportunidade da judicialização da política e da politização do judiciário que tem a ver com esse debate da questão do estado nós estamos chegando ao cúmulo do ministério público ainda bem que vai perder a disputa em São Paulo mas exigir que pare de se fazer ciclovia porque não teve nenhuma discussão anterior é quase como a proposta de que eu nunca vi ninguém do ministério público pedir para as pessoas pararem de andar de carro por exemplo para de andar de carro já que nós temos problema de tráfego por favor parem de andar de carro e vamos discutir um outro planejamento urbano segundo isso aqui daria mais um seminário mas eu queria dialogar com o Faiano sobre duas questões concordo plenamente que o debate sobre desenvolvimento ele está interditado justamente por conta de quando é aquilo que eu falei quando entra a economia de uma maneira torta enviesada e com a prioridade é porque saiu a política é que você sai a política meu filho a economia vira o centro das atenções do debate agora eu continuo defendendo a minha tese que eu acho que tem vários projetos e vários modelos de desenvolvimento em disputa e um modelo não existe um modelo único que nós vamos não está escrito em lugar nenhum um modelinho de como é que você vai fazer essa construção é um projeto em construção de um modelo de desenvolvimento que ao longo da sua ação diária e do cotidiano você vai construindo eu só queria chamar atenção que eu não vejo na minha opinião que o que está acontecendo agora e o que aconteceu em 2015 é exatamente igual ao que foi feito na década de 90 ou que nós assumimos simplesmente a tarefa de depois das eleições fazer medidas exatamente iguais àquelas que seriam colocadas pelo candidato neoliberal dos tucanos na eleição de 2014 me desculpa e aqui você acha que alguém ia ficar discutindo se ia ou não ia diminuir o ministério a primeira decisão do senhor Aécio Neves era acaba o ministério da igualdade racial das mulheres dos direitos humanos e põe tudo isso dentro de um guarda-chuva só porque não precisa desse monte de secretaria especial e eu só queria chamar a atenção de uma coisa parece que do jeito que você fala também na época do governo Lula a gente não teve disputa dentro do governo lógico que teve disputa e você que sabe disso a própria discussão de salário mínimo tinha disputa dentro do governo com a equipe econômica para que a gente pudesse ter a negociação a partir das marchas da classe trabalhadora então disputa dentro do governo me parece que vai ter e vai continuar tendo e o papel nosso é de mobilização pressão de organização social para pressionar o governo a implementar medidas e digo isso inclusive porque estou vendo a mobilização social por exemplo na prefeitura de São Paulo que está correta de ser feita pressionando para que nós tenhamos políticas públicas e terceiro fecho com concordando com a graça que nós ficamos discutindo aqui a MP664 MP665 eu também acho que poderia ficar debatendo aqui que em relação a algumas daquelas medidas já tínhamos discutido inclusive no Fórum Nacional da Previdência que era necessário fazer não precisaria fazer do jeito que foi feito mas o que não dá é para a gente não colocar no centro do debate o PL 4330 da terceirização que na minha opinião vai transformar a medida provisória 664 e 665 numa fichinha de ajuste fiscal o tamanho do problema que vai ser aprovado do jeito que está proposto o PL da terceirização e por fim dizer ao meu amigo Jacir Afonso que eu continuo não esquecendo das minhas raízes e tive uma boa escola que foi a CUT daí porque eu continuo mantendo e espero continuar mantendo essa coerência assim como outros companheiros continuam mantendo e acho fundamental que outros companheiros assumam cada vez mais postos em vários espaços de implementação da política eu não acredito naquela coisa do cara que acha que ir para o governo deixa de ser um sindicalista e passa a ser alguém isso é discurso para quem não quer sair de onde está e é para nós a renovação é fundamental você sempre apostou nisso nós também e acho que nós temos que ocupar cada vez mais os espaços obrigado e mais uma vez obrigado pelo convite da Fundação Persio Abramo para esse debate espero que eu não seja demitido amanhã muito obrigada obrigada e obrigada também por ter cumprido rigorosamente o horário eu passo agora para a Mônica o debate sobre a reforma do Estado que a Vera coloca é eu acho que é uma das reformas mais difíceis de fazer fui secretária de administração no governo da Marta Suplicy aqui de São Paulo e eu me sentia empurrando uma manada de elefante montanha acima todos os dias para fazer mudar a lógica da máquina de acordo com aquilo que o povo está nas eleições agora eu acho que é uma das reformas mais difíceis de fazer porque o inercial de uma máquina privatizada que é o caso do Estado brasileiro é muito forte e eu não sei eu discutindo com os meus companheiros da Nicarágua e de El Salvador que passaram por revoluções eles modificaram o Estado e o aparelho do Estado com base na guerra na luta na guerrilha enfim mas mesmo assim eles continuam com algumas discussões e alguns problemas também do mesmo tipo mas acho que esse é um um desafio que tem que enfrentar e fazer até um debate só sobre isso segundo eu acho que tem uma disputa de projeto de desenvolvimento sim não é só no governo na sociedade brasileira por exemplo quando o Arthur mencionou uma coisa importantíssima que é a questão da Petrobras não é na eleição na campanha eleitoral qual era a sinalização que a Dilma falava a sinalização do petróleo do pré-sal da indústria do petróleo da indústria do pré-sal da indústria naval o avanço a incorporar essa agregação de valor a inovação etc. etc. tem um projeto embutido nisso nessa visão de política da indústria do petróleo brasileira que foi visualizada intuitivamente economicamente politicamente pelo presidente Lula quando bolou a ideia da partilha da lei da partilha inclusive sem mexer no anterior mas eu não tenho dúvida de que uma parte do ataque a Petrobras expressiva são os interesses das grandes petroleiras e claro tem que acabar com a corrupção punir julgar etc. ninguém está discutindo isso agora não dá para descaracterizar que tem uma disputa de projeto de desenvolvimento falando no Brasil no país na sociedade que está presente no governo segundo o governo é um governo de coalizão terceiro nós ganhamos por 3 milhões de votos mais 2% apenas 2% isso trai eu também concordo com o Arthur o problema é fundamentalmente político por isso que e a correlação de força é muito desfavorável quarto o congresso é um congresso eminentemente conservador então eu acho que tem disputa cabe pelo menos a nós das organizações partidárias movimento social sindical etc. cabe fazer essa disputa nos espaços no governo por exemplo o PT tem feito muitas gestões e decisões e deliberações em relação a questão das medidas que a presidenta Dilma está propondo em relação a questão do imposto de renda a história das grandes fortunas e tudo mais mas tem um projeto em disputa e nos cabe disputar e por fim quero para não me estender mais quero agradecer muito ao convite parabenizar a Ioli que conduziu brilhantemente não é fácil fazer o que ela está fazendo com essa elegância com essa densidade política que ela tem agradecer a Yasmin pela sua mais uma vez a sua sua visita ao Brasil que vai será produtiva a fez e a todos vocês um abraço obrigada sim eu também agradeço todas as novas ideias que eu recebi hoje à noite eu gostaria de tentar não fazer um resumo mas eu queria retomar os temas dos quais eu acho que eu possa dar uma contribuição das minhas experiências da Alemanha aqui nós falamos sobre a questão de política fiscal reajuste fiscal na minha experiência do desenvolvimento da esquerda progressivo eu não aconselho colocar esse reajuste fiscal como prioridade não por ser errado mas eu acho que quando políticos falam muito sobre questões fiscais a maioria das pessoas acreditam que os políticos estão querendo ganhar dinheiro isso sim é isso que as pessoas acreditam é isso que chega na cabeça das pessoas como se nós quiséssemos arrecadar dinheiro para a gente mesmo para fazer alguma coisa com esse dinheiro então a ideia que é olha nós queremos fazer alguma coisa para a infraestrutura para o bem-estar social queremos fazer alguma coisa para os tesouros isso não chega na cabeça das pessoas inclusive não face a um discurso neoliberal num momento em que nossas ideias de uma sociedade solidária já tiver sido entendida compreendida aí talvez muda a situação mas numa fase de neoliberalismo política fiscal sempre vai ser entendida como as pessoas estão querendo encher o bolso com o dinheiro do trabalhador e sempre é um debate de instrumentos é sempre um debate qual instrumento eu estou querendo movimentar e não é um debate o que eu vou querer alcançar com a minha política e com isso não chega até o coração das pessoas e por isso eu só desaconselho colocar isso no topo da agenda o terceiro motivo porque eu estou desaconselhando quando nós falamos sobre a distribuição divisão na nossa sociedade a política fiscal como um instrumento é sempre a última alavanca a primeira alavanca é como é que o lucro pode ser distribuído desde o início e eu também trabalhei muito nos sindicatos e eu tenho certeza que isso é uma tarefa dos sindicatos nas empresas nos setores aqui a renda tem que ser redistribuída aqui o dinheiro precisa ser redistribuído e aqui cada um está sentindo ah é o produto do meu próprio trabalho um produto das minhas mãos não um dinheiro que está sendo recebido do governo o dinheiro do governo sempre tem um valor muito menor do que aquilo que eu consegui trabalhar por isso eu acho que nós como partido do SPD na Alemanha mas como movimento progressista no mundo inteiro nós temos que buscar outras metas outros objetivos e aqui eu retomo a questão da companheira que foram assim quais foram os pontos de sucesso do SPD durante o governo a notícia não é muito boa porque o SPD nos últimos 15 anos quando participou do governo fez muitos erros também quais foram os erros que nós fizemos em partes algo que foi prometido na campanha não foi cumprido teve um momento que nós falamos que não vai ter um aumento do imposto de valor agregado aí depois nós tivemos uma grande coalizão e o imposto de valor agregado teve que ser aumentado muito mais quando nós estivemos no governo nós também fizemos uma extensão ao aumento da idade para aposentadoria mas nós não conversamos anteriormente com os nossos aliados nós não falamos com as pessoas que tinham que sustentar esse novo contrato social os empresários os sindicatos nós simplesmente falamos não considerando o desenvolvimento demográfico na Alemanha que é verdade que nós estamos numa sociedade que as pessoas vão ficando mais velhas mas nós não criamos nenhuma condição nós não tivemos diálogo nenhum nós olhamos os fatos e fizemos uma política que é de cima para baixo jogamos aos pés as pessoas essa decisão eu poderia até citar mais dois três exemplos mas esses foram os erros que nós fizemos e com isso nós perdemos a confiança perdemos muita confiança essa é a verdade amarga mesmo outros partidos também fazem isso outros partidos também são corruptos são comprados e não cumprem o que prometeram outros partidos fazem mas não adianta mostrar os outros partidos e falar assim eles também fazem isso não adianta nada por um lado um movimento de trabalhista e um partido trabalhista sempre está sujeito a uma outra avaliação porque o poder o dinheiro isso está com os outros um movimento trabalhista só adquire a sua legitimação a partir da sua moralidade seguindo a meta de solidariedade eles querem ser diferentes do que os poderosos que tem o dinheiro e que acabam sabendo como é que se faz as coisas no mundo se eu quero o poder eu posso sempre eleger os conservadores os neoliberais ou seja o conceito alternativo dos movimentos dos progressistas dos social democratas é só olha nós queremos o poder a partir de uma ideia solidária com base que com base na criação de algo grande a partir de muitas ideias diferentes mesmo assim nós também temos as nossas ovelhas negras o que nós podemos fazer eu posso dar o exemplo sobre a Grécia foi falado aqui um pouquinho também a política de austeridade que eu sei que vocês criticam com muita razão isso é um conceito que não funcionou na Europa podemos ver a situação só piorou por isso que nós como SPD e os outros socialistas social democratas na Alemanha falam nós precisamos de investimento para crescimento e para os empregos somente economizando nós vamos destruir a Europa e com isso termina a política da austeridade no entanto a segunda parte é que também a Grécia fez muito problema muito erro nós temos cabide de emprego são corruptos tem uma política fiscal que é um um absurdo completo quer dizer na Constituição consta que a indústria naval não precisa pagar impostos imagina na Constituição não tem como pensar nisso cabide de emprego corrupção isso também é uma coisa que não existe somente nos partidos conservadores é uma coisa que aconteceu também no partido irmão nosso quer dizer passou que fez graves erros cometeu graves erros e eu acho que na crise quando nós fazemos erros quando no nosso partido tem ovelhas negras é importante ter a transparência e é uma coisa com isso nós temos que nos caracterizar essa é nossa única chance bom para ter um final positivo na nossa noite eu vou falar rapidamente o que nós fizemos certo quais são os sucessos do SPD do nosso governo social democrata interessante é a minha tese olhando por exemplo o governo de Willy Brandt não simbolizou ele nem falou que ele queria salário mínimo ele foi eleito porque ele queria mais democracia vamos usar mais democracia ele propagou uma mudança com aproximação quer dizer a política do leste no pico da guerra fria Willy Brandt falou assim gente nós precisamos dialogar com a União Soviética nós precisamos de um intercâmbio nós precisamos de um comércio só assim nós vamos poder mudar a sociedade por dentro isso naquela época foi uma revolução política mas foi algo que realmente tirou do bolso o marco alemão do trabalhador foi uma ideia de uma convivência pacífica dentro da Europa foi uma ideia de como é que nós podemos desenvolver a nossa sociedade não somente com o efeito de um primeiro bem-estar que teve durante o milagre econômico mas foi a ideia de querer uma sociedade democrática uma sociedade de parceria isso mostra que nós não podemos repetir um erro ou seja se nós nós temos que discutir a questão e nós não precisamos acreditar que milhões de medidas que nós fazemos certo o pessoal vai eleger a gente por gratidão eu nunca ouvi que alguém elege um partido por gratidão o partido só vai ser eleito se ele tem uma perspectiva de futuro por isso todas as medidas que nós temos vão precisam mostrar uma meta a narrativa social democrática como eu já havia falado e por isso nós não podemos falar somente sobre o salário mínimo enfim nós temos agora o salário mínimo e o debate que nós estamos ouvindo é será que esse salário mínimo é suficiente será que não é muito burocrático vamos ser controlados não podemos deixar que esse debate tome conta nós temos que falar sobre salários justos o salário mínimo é só um limite mínimo mínimo acima desse nós vamos ter um desenvolvimento salarial não vamos discutir se o salário mínimo é suficiente ou se é burocrático ou não burocrático se nós falamos de política educacional não podemos falar somente sobre a reforma das escolas temos que falar que todas as crianças precisam ser acompanhadas nós não podemos deixar para trás nenhuma criança atrás toda a criança precisa ter uma chance de educação de poder criar a sua própria vida a partir de uma boa educação e não vamos discutir se o ensino médio vai ter um ano a mais ou um ano a menos ou quantos alunos que tem que ter uma classe nós precisamos nosso objetivo é que toda criança tem que ser incluída e assim realmente nós temos que olhar detalhar ponto a ponto a nossa política e temos que ver se as nossas narrativas estão sempre correta se nós estamos sempre focando o que nós queremos fazer como nós queremos fazer e eu acho que isso pode ser uma base para continuar o nosso diálogo como é que pode ser um novo modelo social e espero que consigamos fazer isso nos próximos meses muito muito obrigada muito obrigada bom acho que só me resta em nome da Fundação Perseu Abramo agradecer aos nossos debatedores não só pela capacidade de análise política mas também pela franqueza com que enfrentaram esse debate isso foi muito valioso quero agradecer a vocês que estiveram conosco aqui na sede da Fundação Perseu Abramo quero agradecer também a vocês que estiveram nos acompanhando pela TVFPA e quero terminar agradecendo a duas pessoas sem as quais esse debate teria sido impossível porque de alguma maneira elas possibilitaram o diálogo e deram voz ao nosso debate então peço para a gente encerrar esse debate uma salva de palmas para as nossas tradutoras e intérpretes boa noite obrigado Transcrição e Legendas Pedro Negri